E aí galera, boa tarde, beleza? Rodrigo Vaz falando, canal Authentitech. Pelo tamanho do meu sorriso, vocês já podem ter ideia do que eu tenho aqui, né? Isso aqui pra mim é uma realização de um sonho, cara. Sempre quis ter uma caixa de som, assim, top, muito top. E nunca tive, sempre comprei caixinhas pequenas, menores. E aí quando eu fui buscar o meu notebook lá na loja, retirar o meu notebook, eu vi essa caixa e testei ela. Falei, cara, eu preciso de uma caixa dessa. Mas na loja que eu estive, na Fennac, ela estava custando R$999. E aí eu entrei, voltei pra casa, pesquisei a internet e tudo e consegui encontrar essa aqui na promoção. Vou deixar o link pra quem quiser comprar aí também. A R$829 pelo Walmart, tá? E ainda parcelada em oito vezes sem juros. Então assim, cara, essa caixa é fantástica, é tudo que eu sempre quis. Ela tem conexão Bluetooth, ela tem NFC, ela tem conexão via cabo, ela tem opções de você ligar ela, interligar ela com outras caixas. É uma caixa que tem 200 watts RMS. Cara, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Bom, vamos abrir que eu não vejo a hora de escutar esse som de novo. A caixa é grande, vocês podem ver, é pesada. A única coisa que essa caixa peca é ela não ter uma bateria interna. Então assim, você não pode levar ela pra um, sei lá, pra praia, pra um camping. Você tem que levar o cabo e tem que ter uma tomada de energia junto, tá? Aqui já, bicho, eu vou botar essa faca aqui. Bom, aqui temos o manual. Aqui o cabo pra ligar na tomada. E aqui a caixa. Caralho, é bicho grande. E é o que vem na caixa. Olha eu aqui. O que vem na caixa. Proteção. Do outro lado também. Proteção. Caraca, bicha quase que vai. Pesada. Pesada. Bom. Sony dispensa comentários em termos de qualidade. Vai ser difícil você encontrar alguma coisa parecida. Aqui ela pode ficar nessa posição. Pode ficar nessa posição. Pode ficar nessa posição. Ela tem umas proteções aqui. Anti-derrapagem. Que você pode colocar ela. Aqui é a parte superior dela. Não sei se consigo mostrar pra vocês aí. Então aqui temos o botão Power. Botão Light. Que ela acende luzes ao redor. Você querendo. Ela pisca luzes em LED. Conforme a música. O ritmo. Aqui tem a função dela de Bluetooth. Ou Audio In. Que você conecta através do cabo 3,5. Tá? O cabo P2. Aqui volume. Aqui o botão Extra Bass. Que é pra um grave mais forte. Mais parrudo. E aqui você tem o áudio. Direita e esquerda. E aqui pra você parear a caixa. Com outras caixas. Conectando através dessas entradas aqui. Aqui atrás você tem a saída do subwoofer. Ok? Essas conexões RCA aqui. Uma delas é pra entrada. Ok? Você pode pegar um cabo. Que seja P2. Pra você ligar no seu aparelho. 3,5mm de um lado. E RCA do outro. Você liga aqui e entra com o som dele aqui. E a outra conexão. É pra você justamente interligar outras caixas. Tá? Ela tem essa função também. Bom. Passada aí as configurações dela. Aqui em cima também. Não falei pra você. Isso aqui é um encaixe. Pra você colocar o seu smartphone. O seu tablet. O que estiver tocando com ela aí no Bluetooth. Tá? Vamos agora dar uma pausa aí no vídeo rapidinho. Que eu vou ligar ela aqui na tomada. Ok? E já volto com ela conectada no smartphone. Pra gente ouvir a potência dela. Aguarda só um minutinho, por favor. Bom, galera. Vamos lá. Caixa ligada na tomada. Pressionei aqui o power. Ligou a caixa. Botão aqui pra você parear. O meu smartphone já localizou. Eu já cliquei. Ela já conectou. Então vamos acessar aqui o YouTube. E vamos pegar uma música aqui sem direitos autorais. E vamos começar a tocar. Vamos ver aqui. Bom. Isso aqui é pra ele só. Coloquei ali. Assim. Vocês não vão poder ter uma noção real desse som. Mas eu vou aumentar aqui. Deve dar uma distorcida. Porque eu estou usando o microfone. Já entrou pra dentro da minha roupa aqui. Nossa. Deve dar uma distorcida. Mas vamos tentar passar pra vocês a potência desse som aqui. Vamos lá. Deve dar uma distorcida. Vamos desligar a luz aqui. Aliás, eu vou desligar. Pra ver esse efeito do eleque dela. Mas vamos curtir. Vamos curtir. Cara, sem dúvida, né? É absurdo, né? Vai ser muito top a caixa. Muito top mesmo. Como eu disse pra vocês, ninguém. Isso é um sonho. Assim. Eu adoro. Eu adoro ouvir música. Eu curto muito a música. E sempre quis ter uma caixa muito boa. Muito potente. E nunca tive oportunidade. Eu tive agora. Graças a Deus. Pude comprar. E, assim, super indico, cara. Vamos desligar essa luz aqui da caixa. Tem essa opção também, entendeu? Você deixa ela desligada. Mais discretinha. Eu tava me lembrando que quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, comecei a pegar carro. E aí, comecei a equipar o carro com caixa de som, subwoofer, né? Aqueles, pra quem é da minha época, eu tô com 35 agora, né? Então, são quase 20 anos atrás, né? Tínhamos aí, na época, o Bicho Papão, o subwoofer de 12. O módulo da banda, que era o mais top na época. A gente fechava a mala do carro toda com twitter, corneta, sub. Cara, e não fazia um som desse que você tem hoje numa caixa desse tamanho. E a gente já fazia festa na época, hein? Então, galera, é isso. Assim, vou curtir um pouco. Vamos finalizar o vídeo. Já falei pra vocês, o link tá na descrição aí, pra quem quiser comprar. Eu, assim, é caro? É. Mas eu acho que é uma coisa pra vida toda e que vale muito a pena. E é muito top. O único detalhe é ela não ter a bateria interna pra você poder levar ela sem a necessidade de uma tomada, de ligar no fio, né? Mas, tirando isso, assim, top, top, top. Acabamento perfeito, muito bonita. E o som sem comentários. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. E vamos lá curtir o som agora aí. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Até a próxima. E ninguém te falou assim. E ninguém te falou assim. Amém.